Oi meninas, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma rosinha boleada, que eu já comecei para adiantar o serviço. Então vamos lá, primeira coisa, eu gosto de fazer com fita de cetim número 9. Você pode estar fazendo com tecido de cetim, aí é só dobrar ele duas vezes, a frente fosca, a frente fosca. No caso eu vou usar a fita que eu acho ela mais durinha, fica mais firme as pétalas, eu gosto mais. Ó, posiciono o botão bombeiro, esse aqui é o botão bombeiro número 24. Ó, corta na maquininha assim lá. Olha pra vocês verem, pétalazinha. Você pode estar fazendo, cortando, ó, posiciona. Aí você pode estar cortando com a tesoura aqui do lado, tirando o excesso, ó. Aí você tira o excesso e sela com o isqueiro ou uma vela. Eu esqueci de pegar meu isqueiro, senão eu ia mostrar pra vocês. Mas vamos lá, não, aqui, ó. Na maquininha é mais rápido. Mas o resultado é o mesmo, tanto na máquina quanto na vela. Então vamos lá. Ó. Essa aqui vai ser a camadinha de cima, a segunda camada. Eu fiz ela com sete pétalas. Vou ensinar pra vocês. Eu gosto de pegar a pétala. Ó, não sei se dá pra vocês verem que ela é mais compridinha assim. Aí eu gosto de dobrar ela assim, ó. Ó, afunda ela pra dentro. Ó. Pega, escolhe o lado que você quer que fique pra cima e afunda a beiradinha. Nossa, fica direto. Aqui eu já adiantei com outras pétalas. Deixa eu só filmar aqui. E agora vamos colar. Tem meninas que gostam de... Como é que fala? De alinhavar. Eu acho mais prático a não colar. Ó. Faz um pincel de cola, vem e posiciona a outra pétala, sobrepondo uma a outra. Ó. Como é que vai ficando? Sempre no cantinho, uma gotinha de cola, vem e sobrepõe. Ó. Mais uma gotinha. Sobrepõe. A segunda camada, eu não falei pra... A segunda, a primeira, né, que é a de baixo. Eu não falei pra vocês a quantidade de pétala. Normalmente eu coloco, se na segunda, essa que vai ficar pra cima, se eu colocar, igual essa aqui, eu coloquei sete. Então lá de baixo eu vou colocar oito ou nove pétalas. Aí vocês podem estar optando. Se você quer ela um pouquinho mais menorzinha, mais fechadinha, oito pétalas, mais aberta, maiorzinha, sabe? Ela vai ficar maior um pouquinho. Aí você coloca nove. Nunca aumente mais que isso, ou uma ou duas. No máximo, duas. Ó. Ainda falta, tá vendo? Acho que mais umas duas pétalas dá pra colocar. Mas sempre sobrepondo elas desse jeito. Ó, pra dar esse cremento bonitinho. Eu sempre faço uma ou duas pétalas a mais, porque às vezes... O tanto que eu imaginei, às vezes não fica muito bom. Olha como é que vai ficar. Olha que cola. Então, aqui pra mim, ó, esse tamanho já tá bom, ó. Foram nove pétalas que eu coloquei. Se eu colocasse, ó, vamos supor que eu colocasse apenas oito pétalas, ela ia ficar menor, tá vendo? Mais fechadinha. Agora com as nove, com as nove ela fica mais aberta. Agora a gente só vem... Sobrepõe a primeira, a última. Como é uma rosinha bem pequenininha que eu vou fazer, eu só vou usar duas camadas. Aqui pega um pedacinho de feltro. Corta. Vai tá cortando o círculo. Pra colocar no fundinho. Eu gosto de usar dois círculos. Um maior e um menor. O menor é só pra tampar o buraquinho ali. Eu faço ele menorzinho só pra dar pra tampar. E agora um outro pedacinho de feltro. Vocês vão ver como é que vai ficar. Esse aqui, esse é mais ou menos assim. Agora a gente vai tampar esse buraquinho. Passa cola, só nas beiradinhas. E posiciona aqui pra tampar, ó. Tampando apenas o espacinho aqui, ó. Esse buraco que fica. Agora a gente vai colar essa nessa aqui. Pra colar, eu já passo a cola direto nessa. Ó, já passo mais pra cá. Posiciona. Aperta bem. Pronto. Aqui eu já tenho um chatãozinho pronto. Vou colocar esse chatãozinho. Coloca. Cola quente. Você pode estar usando a cola de silicone também. Ou a universal. Ó, aperta. Vou apertar até a cola esfriar. Vocês devem estar notando. Minha voz tá meio rouca. Tá muito ruimzinha. Não sei se eu já não tô fazendo vídeo. Ó. Nessa parte aqui, a gente vai dar dois piques. Ó, feito isso. Deixa eu ver se não ficou muito pequeno. Vai ter que ser da largura desse daqui. Que a gente vai passar ele dentro do buraquinho. Você pode estar utilizando a tesoura. Passou pra cá. Você vai pegar e colar. Pintinha de cola. Aperta. Agora, como é essa rosinha, eu vou colocar ela numa xuxinha, eu vou pegar a xuxinha, vou colar ela aqui. Ó, tá vendo do outro lado, onde tá saindo um pedacinho de feltro? Você dobra ele pra trás e vem e encaixa, encaixa na cola, a xuxinha aqui, ó. Ó. Colada assim, dessa forma. Ó. Como é que fica. Agora, você põe um pinguinho de cola na parte de dentro, se você colou a xuxinha, passa o feltro pra dentro dela. Tá colando. Agora, essa partezinha do feltro, você vai enfiar ela, enfiar, não precisa ver. Atravessar ela pelo buraquinho, passou pro outro lado, igual a primeira. passa, ó, ela saiu, passa um gotinho de cola, e aperta. Pronto. Basezinha, a xuxinha, já tá pronta. Como a minha bolinha não ficou muito redondinha, eu vou só dar uma consertadinha aqui, ó. Agora, a gente vai vir, aí, é só você passar a cola aqui na base, aí, já pode passar nela toda, pra segurar bem a nossa rosinha. Tá vendo? e cola. E cola. Vai apertando, pra derir bem, né, no meio das pétalazinhas. Ó. E, está pronto. Uma xuxinha, uma rosinha boleada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido como é que eu faço. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo, muito importante, meninas, pro canal crescer. E até o próximo vídeo. Obrigada. E aí,